Melhor com a Shuriken, joga com o Shuriken, mano. Tipo, a minha opinião é essa, tá ligado? Se tá jogando bem com a parada, não consegue jogar bem com a outra. Alguma coisa tá errada, né? Não pra você, tipo, sobre... As escolhas, mano. Joga em Shuriken, se você joga bem em Shuriken, tá ligado? Eu não acho Shuriken ruim. Eu gastei tudo quanto a Skid Mobility pra matar o cara, velho.